Boa tarde galera, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha Se você gostou do vídeo, ativa o sininho das notificações e marca aquela opção todas, que é para você receber todos os vídeos do canal Vamos falar hoje a respeito dessa forja aqui, vocês devem ter notado que eu estou todo diferentão aqui Tem um jalecão aqui da Vulcan, que é inclusive a empresa que fabricou essa forja aqui e a gente vai falar a respeito dela hoje É a primeira forja profissional que eu tenho, o Alander se especializou em forjas, então ele fabrica uma ferramenta excelente A forja que eu usava aqui anteriormente, também uma forja gás, top de linha, excelente E hoje a gente vai fazer o teste aqui da forja Vulcan Na verdade o teste já está até feito, eu fiz ele ontem, normalizando uma peça, por causa de uma faca de caça E logo em seguida da explicação técnica vocês vão ver o procedimento sendo feito aqui Mas vamos falar um pouquinho da forja antes, mostrar ela desligada aqui para vocês entenderem o que é a forja Beleza, é uma forja muito firme, muito bem projetada, com desenho muito legal Ela tem essa alça aqui que facilita bastante o transporte A base onde eu coloquei a minha forja aqui não é uma base adequada, isso aqui é só para fazer o teste Essa daqui é a base da forja anterior e eu vou fazer uma base mais adequada para essa aqui Então desconsiderem a base aqui, tá bom? Mas enfim, ela é uma forja alta, aqui por baixo ela tem uns 10 cm aproximadamente de altura até o corpo da forja Ela trabalha com dois tijolos refratários, um aqui e o outro lá atrás E dá o tamanho total interno de 40 cm Eu estava verificando isso aqui, porque normalmente esse tipo de tijolo aqui Se ele não for muito bem afixado na forja, ele dá um desnível lá dentro E isso quando a forja está aquecendo, se a peça estiver parada lá, pode levar a peça a ter um leve empenamento Alguma coisa assim, né? E ela nivela muito bem cá dentro Ou seja, a peça que ficar aqui vai ficar de boa Perdão E não vai ficar ondulando lá dentro Enfim, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nessa forja é o diâmetro dela Confesso que eu não estava acostumado com a forja com esse diâmetro aqui E esse diâmetro aqui permite que a gente coloque bastante coisa nela Talvez caldeal um billet ou coisa do tipo assim, né? Tem aproximadamente aqui uns 13 a 14 cm de largura E aqui por causa do tijolo refratário tem um pouquinho menos de altura Mas ainda assim é bem grande Olha só, cabe meu braço inteirinho cá dentro Uma forja bem grande E eu achei que esse espaço tudo aqui dentro fosse fazer com que ela não aquecesse Tanto quanto uma forja mais fechadinha Mas eu acabei quebrando a minha cara, entre aspas Porque ela aquece muito bem, tá? Muito bem mesmo Enfim Além disso, essa forja aqui tem um dispositivo que eu achei muito legal Deixa eu tentar virar ela aqui Vou só ajustar aqui Vou segurar ela aqui pra poder mostrar Que é essa portinholazinha aqui que ela tem por trás Se eu precisar de um espaço um pouco mais fechado Pra acumular melhor o calor lá dentro É só eu travar aqui, ó Tem um trincozinho aqui E ok A forja tá fechada Tem bastante manta refratária aqui pra segurar o calor lá dentro E eu achei essa uma ideia interessante Ao mesmo tempo, se eu precisar utilizar ela Quem sabe aí com Digamos assim Deixa eu tirar aqui um excessozinho Com uma peça que transpasse ela aqui Que de vez em quando, quando a gente vai fazer têmpra principalmente A gente precisa trazer a peça até um pouco pra cá Pra que ela não superar aqui essa ponta Dependendo do tipo de peça que a gente for fazer Então eu achei interessante Essa portinola aqui Que ela dá uma boa quantidade de possibilidades pra gente Vamos revirar ela de novo aqui Ok Além disso Ela usa o sistema de ar atmosférico Ou seja, um queimador atmosférico Não é um queimador que usa o ar forçado Que é aquele queimador que joga o ar pra dentro da forja Com o auxílio de um secador ou de um soprador Enquanto faz a mistura com o gás Aqui não Aqui o queimador é atmosférico Tudo que você abre o registro de gás aqui Ela vai jogar o gás em alta pressão lá dentro E aqui você regula a entrada de água Vai ficar bem legal Vai ficar bem interessante E essa forja me surpreendeu Porque ela aquece pra caramba Ela aquece muito bem E a gente vai ligá-la aqui agora Pra vocês verem como que é tranquilo Ligar uma forja dessa Vamos lá Eu gosto de ligar a forja assim Eu pego um papelzinho Já testei as conexões Tá tudo ok E vamos embora ligar Prontinho Fácil, fácil de ligar Aí aqui eu controlo o ar E o gás Ok A partir de agora Vocês vão ver o teste Dessa forja aqui Na normalização De uma faca de caça Tá bom? Espero que tenham gostado Aqui do Do review técnico da forja E se vocês tiverem interesse É só entrar em contato com a Lander Na descrição desse No WhatsApp Na descrição desse vídeo aqui Encomendar a sua Ele tem vários modelos Tá bom? Galera A forja é literalmente um dragão Uma coisa absurda A gente vai fazer uma normalização aqui Pra vocês poderem acompanhar Tá ok? Tchau 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 Bem galera Review da forja Tá feito Vou passar as minhas impressões Pra você aqui Do que que eu achei Dessa forja E Já adianto Que ela é muito boa Muito boa mesmo Já testei forja gás Forja carvão De todo tipo E essa daqui Teve um desempenho excelente Me protegi aqui Por causa do Do calor Então eu pus o macacão Também na frente Enfim Ela normalizou a peça Muito rápida Que não dá pra vocês Acompanharem pela cor Porque eu tive que manter Uma certa iluminação aqui Tá? Mas aqui pela cor Eu consegui identificar Que de fato Tá totalmente Normalizada a peça E agora é só Proceder com a tempera Mas adianto pra vocês Que a forja é sensacional Ela é rápida Ela cumpre aquilo Que ela promete E tem um diferencial Tremendo Eu gostei muito Do que eu consegui Experimentar Aqui logo de início Dessa forja No futuro Vocês vão ver Mais alguns projetos Sendo feitos nela E a gente vai trazer Pra vocês no canal Por enquanto Vou deixar o contato Aqui do fornecedor Na descrição E vocês podem Conferir valores Com ele lá Tá bom? Tá num preço Bem bacana Essa forja E é uma ferramenta Que entrega Aquilo que promete Ok? Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Meus amigos Tchau 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 Tchau